Olá amigos e amigas, boa tarde pra você, agora meio dia em ponto, imagens ao vivo aí da Praia de Cambori, choveu agora há pouco, a pista tá um pouquinho molhada, mas agora já deu uma estiada aí, o céu está parcialmente nublado e não chove nesse momento, trânsito tranquilo, férias, bom, mas o mesmo pessoal, olha só agora, a gente não pode dizer dessa imagem que a gente vai ver aí no trânsito de Vila Velha, o carro branco atropela a mulher que fica pendurado, olha só, ela acaba atingindo outro carro, um outro homem ali também é atingido por esse carro, isso aconteceu em Vila Velha, olha só essa fúria, daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações desse caso que aconteceu hoje cedo, uma cena impressionante que acontece em Vila Velha, tá, porque agora a gente vai pra Cariacica, onde um muro destruiu uma igreja, ele desabou, destruiu a igreja, quem tá aí é o repórter Luciano Rosetti, Ô Luciano, alguém foi atingido depois que esse muro atingiu a igreja? Boa tarde pra você Boa tarde, meu amigo Jorge, amigos do TN que nos assistem, graças a Deus pessoal, ninguém ficou ferido, não tinha ninguém aqui na igreja na hora do desabamento, e assim, eu tava conversando com o morador, isso aconteceu assim por cinco minutos, viu, porque ele tinha acabado de sair daqui e cinco minutos depois o muro da igreja veio abaixo, vou pedir pro Diego mostrar pra gente agora aqui imagens ao vivo dessa igreja que fica no bairro Flechal 1 em Cariacica, o muro desabou ontem à tarde por volta das cinco horas e destruiu assim a estrutura da igreja todinha, o pessoal da defesa civil tá aqui, ô amigo, só dá uma palavrinha pra gente aqui, o coordenador Jonathan Gentorno, né, que avaliação vocês fizeram até agora da estrutura da igreja, tá tudo comprometido aqui, né, boa tarde. Boa tarde, então, houve o comprometimento estrutural da igreja, infelizmente aconteceu o desabamento do muro, devido ao encharcamento de solo, a quantidade de água que caiu, saturou o solo e o muro de contenção veio a romper, tá, o muro que visualmente foi feito de forma fora dos padrões de engenharia que já deu pra constatar, então agora, é, manter a interdição da igreja, vai ter que ser feita a demolição, em seguida a reconstrução aqui da área. A área tá toda isolada, como a gente pode observar aqui também, e os imóveis no entorno da igreja, ficaram comprometidos também pela queda do muro? Não, é importante ressaltar que o desastre aconteceu dentro dessa área, que é uma área particular, e não atingiu o entorno, apenas dentro do terreno da igreja, tá. Muito obrigado, Jonathan Juntorno, coordenador da Defesa Civil Municipal de Cariacica, Diego tá mostrando aqui, ó, olha a estrutura da igreja toda destruída, não tá nem comprometida não, tá destruída mesmo, a gente vê que o teto desabou completamente junto com o muro que caiu por cima do teto da igreja, né, e os utensílios da igreja foram trazidos aqui pra fora, a gente vê também, né, além de outros utensílios, mesas, cadeiras, bancos, e tem aqui em Flecha 1, Jorge, amigos do TN, nesse local aqui tem uma comunidade religiosa muito forte, vou bater um papo aqui agora com uma das pessoas que fazem parte dessa comunidade, né, Glorinha? Você tá emocionada. Boa tarde. Dói pra gente, tá. É muito triste ver o Templo do Senhor desabar, uma coisa que a gente lutou tanto pra construir. Há 45 anos, a gente nessa luta, de formiguinha pra construir, carregando areia e material de latinha, homens, mulheres, crianças, e agora a gente vê essa tristeza aqui. Então, assim, pra gente é motivo de muita emoção, e a gente clama a Deus que nos dê força pra gente reconstruir. Como é que a senhora tá, assim, se sentindo junto com todo mundo? A senhora que disse, né, acabou de falar pra gente que participou da construção da igreja, tijolo por tijolo, lajota por lajota, ajudou a pintar, ajudou a construir esse local. Como é que tá o coração da senhora, que também é muito religiosa, a gente percebe aqui, né? É, eu cheguei até a ouvir de pessoas, porque tanta emoção, né, que não foi uma vida humana, né, que se perdeu, mas pra gente é de uma importância muito grande, né, Como eu já relatei, a gente ajudou a construir aos pouquinhos. Às vezes passava até mal, porque carregava o peso além do limite, né, Mas era pra Deus, e Deus nos fortalecia. Então, assim, eu tô muito abatida, muito abalada, assim como todos os outros, Nossa coordenadora Luzia tá trabalhando, mas chora o tempo inteiro. Então, assim, é parte da gente. E tinham pessoas aqui na hora, né, duas pessoas pelo menos, que por questão de cinco minutos, amigo do TN, Jorge, Pessoas que nos acompanham, por questão de cinco minutos, não ocorreu uma tragédia aqui, né? Isso mesmo, foi um grande livramento de Deus, o nosso irmão Marcelão e Jerônimo estavam aqui cuidando com o maior carinho, Mas Deus livrou-os por cinco minutos. Por cinco minutos, hoje, de repente, a gente estaria sem eles, né, mais perdas. Mas o Senhor foi, nos honrou, né, honrou eles com todo o carinho, todo o trabalho que eles têm, toda a fé, né, Que são pessoas de muita fé. Então, assim, foi um grande livramento. E a gente só tem a agradecer a Deus. E pra reconstruir, como é que vocês vão fazer aqui, Glorinha? Então, nós já estamos com uma ideia bem avançada de fazer uma vaquinha online e clamar a todo mundo e buscar. A gente vai espalhar bastante e conta com a ajuda de todos, pra poder a gente logo ver o nosso templo de pé de novo, Pra gente poder louvar e agradecer ao Senhor. Glorinha, muito obrigado, viu? Fica o apelo dela, que faz parte da comunidade religiosa. Pedi pro Diego mostrar aqui mais uma vez, ó, o que deu pra salvar, o pessoal salvou. Aqui tem alguns bancos, né, foi o que sobrou mesmo, né, aqui, alguns antecílios também que estão lá na parte de trás. Então, realmente, Jorge e amigos do TN que nos assistem, que nos acompanham, Realmente, essas duas pessoas que estavam aqui, né, por questão de cinco minutos, escaparam por pouco de uma tragédia, né. Agora, é, vê, né, o trabalho da Defesa Civil que será feito e uma reconstrução segura também do local. É isso que todo mundo espera aqui na comunidade. Volto com você. Pois é, um livramento, né, Luciano? Cinco minutos, todo mundo aí com vida, mas é claro, isso vai ser reconstruído, a igreja vai ser reconstruída, você aí de casa que tá vendo, pode ajudar a comunidade de Flechal, aí em Cariacica, com doações, eles vão fazer uma vaquinha, provavelmente, daqui a pouco a gente também divulga aí, porque eles estão, né, elaborando essa vaquinha ainda, uma vaquinha virtual, provavelmente. Então, vamos ajudar, né, gente? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. Pessoal, cerca de 10 clientes de uma distribuidora de bebidas foram assaltados ontem à noite na serra. Os criminosos estavam nervosos e chegaram a agredir algumas vítimas. A imagem mostra a parte interna de uma distribuidora que fica em Laranjeiras na serra. Está tudo normal, até que os clientes começam a levantar os braços. Era o começo de um assalto praticado por três ladrões. Repare que os clientes, cerca de 10, são rendidos e vão para os fundos do estabelecimento empurrados por dois dos ladrões. São obrigados a deitarem no chão. Um outro cliente, que está rendido perto da porta, escapa, correndo o risco de ser atingido por um disparo de um dos ladrões. Os assaltantes ofendem as vítimas enquanto tiram delas os pectenses. Celulares, joias, dinheiro, inclusive do caixa da distribuidora. Um deles xinga e empurra essa jovem, a última a entrar, e que teve o notebook levado. O assalto aconteceu por volta de 9 horas da noite dentro dessa distribuidora, que foi aberta recentemente, há cerca de sete meses. Os assaltantes foram reconhecidos pelos policiais militares. Seriam velhos conhecidos dele. Por isso, a polícia pede ajuda. Se você identificar algum desses assaltantes, ligue para o 181 e denuncie. O assalto aconteceu ontem à noite em Laranjeiras, na Serra. Os proprietários não quiseram dar entrevista. É como a Suzy disse na reportagem, os bandidos desse assalto já foram identificados. São criminosos, conhecidos da Polícia Militar e também da Guarda Municipal da Serra. Esse aqui, um que vai aparecer aí no LED, já foi abordado durante outro assalto no município. Esse daí que você está vendo, tá? Já cometeu outro assalto no município. Roda aí o VT, por favor. Vira de costa aí para a parede. Vira para lá. Pois é, né? Só que ele não ficou preso porque a vítima do crime não procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Mas a gente fica na torcida para ser diferente. Que esse criminoso e os comparsas dele sejam presos e fiquem atrás das grades por um bom tempo. É o que a gente espera. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Olha só, a gente abriu o jornal. A gente está vendo aí a Suzy Faria, né? Mas agora vamos botar a imagem que a gente abriu o jornal. Um casal foi atropelado. Agora você está vendo? O casal foi atropelado agora há pouco em Vila Velha por esse carro branco. Quem vai explicar toda essa treta para a gente é a repórter Suzy Faria. Mas eu já sei, né, Suzy, que esse carro aí é um carro de aplicativo de transporte. E que esse casal inicialmente teria pedido uma corrida. O que aconteceu para a gente ter visto esse desfecho aí, né? Desse atropelamento da mulher sendo atingida, o rapaz também ter sido atingido. O que aconteceu, Suzy? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, amigos do TN. Jorge, é um caso impressionante. Um caso assim, bobo, de uma violência sem noção. Sabe o que aconteceu, meu amigo? Esse casal, ela 32, ele 52 anos, ambos cariocas, né? Já vivem aqui há cerca de dois anos no estado. Pediram uma corrida para ir almoçar. Quando a mulher entrou dentro do carro, quando ela pegou, né? É até difícil de explicar, amigo. Ela simplesmente bateu a porta do carro. O motorista do aplicativo não gostou. Ela achou que fechou de uma forma natural. Ele achou que ela foi bem grossa ao fechar a porta. E aí começou toda essa confusão que quase termina no atropelamento que você vê. Toda essa violência que você já mostrou aí no vídeo, dela sendo arrastada pelo carro, do companheiro dela também sendo arrastado pelo veículo, foi tudo porque o motorista de aplicativo não gostou do modo. Que a cliente fechou a porta do carro. Vamos acompanhar a reportagem aí que você vai entender melhor tudo o que aconteceu, viu? Fui lá conversar com ela e ela me explicou o que houve. Vamos acompanhar. Observem as imagens onde se registra uma confusão na rua. Há uma discussão que se concentra entre a mulher e o motorista desse carro branco. Repare que ela está na frente do veículo quando o motorista toma a atitude de acelerar. Quem vê, fica apreensivo com o que pode acontecer. Em uma das investidas, a mulher acaba em cima do capô e por pouco não é atropelada. Sorte que ao sair de cima do carro, ela consegue se equilibrar e não bate a cabeça no chão. O companheiro dela, esse de azul aí do lado, tenta impedir que o veículo atropele a mulher. Mas acaba sendo atingido pelo carro e cai. Após toda a confusão, o motorista vai embora em alta velocidade, deixando para trás várias pessoas sem entender o que aconteceu. Tudo isso ocorreu ontem, por volta das 5 horas da tarde, em Itaparica, Vila Velha. Para quem vê, parece um desentendimento de casal, mas não é. O casal envolvido aí são clientes do motorista de aplicativo de viagens e pediram uma corrida até o shopping. Ficou impressionado com essas imagens? Vai ficar mais impressionado ainda quando souber qual teria sido o motivo de tanta violência. Uma batida de porta. Isso mesmo, autônoma conta que o motorista de aplicativo ficou irritado depois que ela entrou no carro e fechou a porta de um jeito que ele não gostou. Quando nós entramos no veículo, eu dei boa tarde, meu companheiro também, ele não respondeu e eu fechei a porta. Nisso que eu fechei a porta, ele olhou para mim com uma cara de monstro já e falou assim, para que isso? Eu me assustei, me senti mal, né? E falei assim, vamos cancelar, vamos pedir outro? Falei, moço, a gente vai cancelar e vai pedir outro porque eu acho que aconteceu alguma coisa que o senhor não gostou. A mulher é uma carioca autônoma que vende roupa pela internet. Ela está com medo, foi ameaçada durante a briga e ainda agredida quando o motorista jogou água nela e teve essa lesão na perna. Ela ainda filmou quando o motorista de aplicativo deu ré no veículo, quase atingindo ela e o companheiro. E dali eu falei, o que é isso? Você está maluco? O que você fez? E peguei o celular, já comecei a tirar foto e não consegui filmar de imediato. Aí nisso ele tira ela de perto de mim que eu vou matar ela, falando com o meu companheiro. Meu companheiro, calma, calma. Nisso eu comecei a ligar para a polícia e fui para frente do carro ali. O marido precisou de atendimento do SAMU. Ele acabou machucando a perna que está imobilizada. A autônoma conta que prestou queixa na Delegacia Regional de Vila Velha e o caso teria sido registrado como tentativa de homicídio, onde o motivo era a bronca do motorista por causa do modo que a cliente fechou a porta do carro. Na verdade, para mim, eu bati normal. Na visão dele, bateu. Se a porta dele tinha problema ou não, eu não sei. Entendeu? Só que eu acho que é um motivo muito fútil. Nada justifica a gente agredir outra pessoa. Pois é, essa bagunça toda aí, essa violência sem noção por conta dessa situação de bater a porta do carro que o motorista de aplicativo não gostou, Jorge. Agora, a vítima também tem imagens do homem dando uma charré e quase atingindo ela também, viu? Foi um momento de tensão ali naquele ponto de Itaparica e como a reportagem mostra, amigo meu, aconteceu no final da tarde de ontem. Uma situação trágica por um motivo tão bobo, né? É com você, Jorge. Pois é, Suzy. Agora dá para a gente identificar esse motorista por dois motivos. Um é que ela pediu a corrida pelo aplicativo e tem ali o registro dele e outro também porque tem a placa do veículo. Você já tem alguma informação sobre a investigação da polícia sobre esse caso? Jorge, está muito recente ainda e era isso que eu iria te falar. O próprio motorista de aplicativo foi até a delegacia e lá essa autônoma, mais o marido dela que é um diretor de logística, bem, eles encontraram com este homem lá e ele estava dizendo para todo mundo, de acordo com essa vítima autônoma, que tinha sido vítima do casal. Ali ele gritou para todo mundo na hora desse incidente aí em Itaparica que o casal estava tentando assaltá-lo. E lá, de acordo com ela, ele também teria levantado isso e mostrado o vídeo dizendo que ele estaria se protegendo aí do casal. Os dois registraram queixa. Ela ainda vai hoje, me disse, na delegacia distrital de Santo Inês registrar também uma ameaça que ela sofreu dele por parte desse motorista de aplicativo. O caso ainda está sob investigação. É claro que se o motorista de aplicativo quiser falar com a gente e mostrar a parte dele desse caso, nós estamos abertos aí a ouvi-lo. Jorge? Pois é, né? Se realmente ele tivesse sido vítima de alguma coisa, ele não teria tentado atropelar a própria passageira do carro. Agora, muitos amigos do TN, Suzy, estão achando uma história meio surreal, né? Dessa questão de que a mulher acabou, ele acabou atropelando a mulher, se a gente puder botar as imagens de novo aí, atropelando essa mulher e também o companheiro dela, porque ela fechou a porta com força. Esse depoimento da mulher, ela disse isso pra você agora, pouco que a gente mostrou a reportagem, e a polícia está investigando. Mas o motivo dessa revolta aí, desse nervoso desse motorista, foi exatamente ela ter batido a porta, Suzy? Conta aí pros amigos do TN que estão chegando agora. Pro amigo do TN que não acompanhou ainda a reportagem, tudo começou, mas viu, né? Essas imagens fortíssimas. Tudo começou porque, segundo ela, ao entrar no carro, ela bateu a porta e o motorista já virou pra trás e já reclamou. Pô, precisava de tudo isso? Como ele fez uma cara meio feia de poucos amigos, ela decidiu cancelar a viagem, pegar um outro, mas garantiu a ele que ele receberia pelo tempo que ficou ali. O homem não gostou, saiu do carro, os dois continuaram discutindo, a mulher tentou sair, e ele começou a brigar com ela e jogou uma garrafa de água em cima dela. Aí a situação piorou, né? Os dois entraram ali numa discussão, ela disse que chamaria a polícia. Ele mandou chamar, sim, não tem problema. Só que durante a ligação com a polícia, quando ele viu que as coisas realmente estavam acontecendo e a polícia iria até lá, ele resolveu sair do local. A atendente que estava com a autônoma no telefone pediu pra que impedisse a saída desse homem, e foi o que ela tentou fazer. E aí você viu que ela foi arrastada por alguns metros, né, em cima do capô do carro, deu sorte de não ter caído, se desequilibrado e batido com a cabeça no chão, enquanto o companheiro dela, que também foi atropelado, já caía ali com a perna machucada, com a suspeita de ter rompido os tendões ali do joelho, do pé, enfim. Ele fica caído num lado. Só que enquanto eles estão tentando socorrer, Jorge, o homem caído ali, o motorista de aplicativo entra no veículo e ao invés de ir embora, dá ré quase atropelando de novo a mulher. Ela chega a fazer imagens dele dando ré e das pessoas gritando, falando que é pra ela sair dali, que ela seria atropelada de novo. Ele fica extremamente irritado e ainda grita pra quem está ao redor, dizendo que aquele casal que mora ali, que pediu uma corrida pra ele, estava tentando assaltá-lo. Por isso ele teria tomado essa atitude. O caso foi pra delegacia, ele foi lá pra delegacia também, e explicou pra quem estava lá que a vítima era ele de toda essa situação. Ela foi pra lá e passou a versão dela. Ela me disse, a gente ainda não teria conseguido, não deu tempo, na verdade, de confirmar todas essas informações, de que o caso teria entrado como tentativa de homicídio. Pelas imagens, você dá pra ver que o caso foi extremamente sério. E disse que tudo começou pela cara feia dela, dele, perdão, quando ela entra no carro de aplicativo e fecha a porta um pouco mais forte. Pra ela foi normal, pra ele não. Pra ele ela teria abusado aí, teria batido a porta com muita violência. E aí a confusão se desenrolou, como mostram esses vídeos. E ela falou que vai conseguir ainda mais de prédios ao redor, que provam que ele foi extremamente ignorante na forma como tratou os clientes do aplicativo, né? Desse aplicativo que ele trabalha. Jorge? Pois é, as imagens aí são realmente impressionantes, né, Suzy? Agora a polícia tá investigando. Como você disse, eu ia até perguntar isso. Entrou como tentativa de homicídio, né? Duas pessoas aí, ele tentando sair atropelar. A imagem mostra isso, que ele tentando atropelar a mulher. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Se tiver novidade, a gente volta ainda hoje. Mas com certeza, a cobertura completa no TN2. Suzy Faria, obrigado aí pelas suas informações por enquanto. Pessoal, já já dois amigos do TN vão ganhar mochilas com kit escolar completo, tá? Uma promoção da TV Tribuna em mini preço. Fica de olho nos selos que vão aparecer ao longo do TN. A gente vai liberar uma linha. Esse selo aqui, ó, você tá vendo? Esse selo aí, a gente vai liberar uma linha. Você liga. Se você acertar quantas vezes o selo apareceu, você ganha a mochila do dia. Lembrando que esse selo que tá aparecendo, não tá valendo. Então, vale a contagem a partir de agora, tá? Serão dois sorteios. O primeiro valendo a partir de agora. Um passageiro revoltadinho agrediu o motorista de um ônibus e ainda lançou uma pedra no coletivo. Preso, ele jogou a culpa na bebida e no empate do Flamengo. As imagens mostram a confusão no terminal de Campo Grande. Logo após um passageiro atacar o coletivo com uma pedra e ferir o motorista. A agressão aconteceu no início da madrugada. O motorista contou à polícia que já estava chegando próximo ao terminal de Campo Grande, quando dois homens pularam na frente do carro. Eles, muito alterados, gritavam para que ele parasse o coletivo e abrisse a porta. Como o homem não teve outro jeito, ele parou, porque eles estavam na frente do carro. Mas não abriu a porta, porque ele estava fora de um ponto de ônibus. Foi nesse momento que um dos homens se aproximou do motorista e começou a xingá-lo. Disse que encontraria ele. Se ele não abrisse a porta, ele viria até o terminal de Campo Grande. E foi isso que ele fez. O suspeito pegou outro ônibus e, quando chegou no terminal, já partiu para cima do motorista. Ele jogou uma pedra e um copo no coletivo. O Everton Felipe da Silva, de 32 anos, acabou preso e levado para a delegacia regional de Cariacica. Ele confessou que estava descontrolado. Disse que havia saído do jogo do Flamengo. Estava alterado, depois do jogo do Flamengo. Só isso. Além de ter que aceitar o empate do time do coração, o Everton agora também terá que aceitar dias mais amargos dentro da prisão. É, daqui a pouquinho a gente vai falar desse empate, né? Mas olha, parece que virou modinho destruir o ônibus, tá? Um outro caso parecido com esse que aconteceu ontem. Foi em Vitória. Um homem que estaria sob efeito de entorpecentes. Entrou no coletivo, no bairro Jardim da Penha. Quebrou o painel do ônibus. Ainda segurou uma passageira que não conseguiu descer. Imagina, gente, o desespero. O medo era de que o homem tivesse armado porque ele carregava uma sacola nas mãos. Tá vendo aí, né? A guarda municipal foi acionada, prendeu o suspeito em flagrante. Agora, olha só essa notícia. Um casal foi esfaqueado durante um assalto no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. A gente tem que ter cuidado quando vem do supermercado, quando vem com sacola. A bolsa tem que botar dentro da bolsa do supermercado para esconder. O bairro que a pensionista se refere é Morada de Santa Fé, em Cariacica. O local, segundo moradores, vive uma onda de violência. Por aqui, os assaltos tornaram-se frequentes. Nessa quarta-feira, um casal foi rendido no meio da rua. Durante o roubo, os dois acabaram esfaqueados pelos assaltantes. O casal andava na rua quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. Armados com uma faca, eles exigiram os pertences pessoais do casal. Só que o homem acabou reagindo. Na luta corporal, ele foi ferido, esfaqueado. Na tentativa de impedir que o companheiro levasse mais golpes, a mulher tentou intervir. Mas ela também acabou esfaqueada na mão. Após o roubo, os suspeitos fugiram de moto. O homem foi ferido com três facadas. Já a mulher foi golpeada na mão. Os dois foram socorridos por uma ambulância do SAMU. Na rua onde aconteceu o crime, moradores não quiseram comentar o assunto. Mas disseram que os assaltos em morada de Santa Fé são frequentes. A pensionista Regina sente dores nos dedos até hoje. Ela teve a aliança e um anel arrancados durante um roubo. Roubou tudo que eu possuía. Ainda falou comigo, fica quietinha. Aí não pode gritar, não pode falar nada, né? Arrancou a força aí, os anéis. O anel, meu dedo chega e enchou. Há 49 anos, ela mora no bairro e hoje vive com medo. Teme ser vítima novamente. Passa de bicicleta, puxa e vai embora, se passa de moto. Muito difícil para nós aqui. Os suspeitos de ferir o casal durante o assalto ainda não foram encontrados. O caso seguirá investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica. É, vamos pedir mais segurança para o bairro, né? A polícia disse que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado. Mas, quem tiver alguma informação, é só ligar para o Disque Denúncia 181. Quatro pessoas foram denunciadas à justiça pelo assassinato do período Celso Marvila. Entre os envolvidos, um bombeiro militar que era amigo da vítima e também um soldado da PM. Um dos réus é o sargento do Corpo de Bombeiros, o Enos Francisco dos Anjos, o Caleu. É dele o carro vermelho estacionado no Jockey Club em Vila Velha. O registro é do dia 3 de agosto, data em que o perito Celso Marvila foi visto pela última vez. A mesma câmera registrou a presença dos outros três acusados do crime. Um deles é o irmão de Caleu, Wesley Francisco dos Anjos. Ele estacionou um Fiat Strada ao lado da caminhonete. Em menos de 40 minutos, o gerente do Jockey, Milton Cândido, para com seu Fox vermelho junto aos veículos. E depois chega o policial militar da reserva, Lucas Lage, em um carro branco. Cerca de 30 minutos depois, a caminhonete que pertencia ao perito foi encontrada incendiada. O passo a passo foi feito pela polícia depois de analisar mais de 300 horas de gravações. Só assim foi possível identificar os envolvidos na morte de Celso Marvila. O perito era presidente do Jockey Club e estava realizando uma venda milionária. Esse teria sido o estopim para o assassinato. O Jockey Club já havia ocorrido a venda da parte dos fundos por aproximadamente 40 milhões de reais e estava em processo de venda da parte da frente. Os quatro envolvidos estão presos. O primeiro a ir para a cadeia foi o policial militar, um mês depois do desaparecimento. No dia do crime, ele saiu do Jockey por volta das 11 horas da noite e foi direto para uma boate. Já Kaleu e o gerente do Jockey voltaram ao local para apagar as pistas. Nós conseguimos traçar o perfil de alguns deles, como sendo indivíduos que participam de grupo de extermínio, narcotráfico. Então, eles têm costume em fazer isso, desaparecem com o corpo e incendeiam o veículo para eliminar as provas. Durante a investigação, os policiais fizeram diversas escavações em busca do corpo do perito. Tudo em vão. Apesar de ter chegado aos autores, a vítima nunca foi localizada. Olha, exames estão sendo feitos em ossos humanos encontrados no dia 6 desse mês em Viana para saber se são do perito Marvila. O resultado só deve ficar pronto no mês que vem. Ele nadou, nadou, nadou e acabou preso. Esse adolescente de 17 anos roubou a cena ontem na Praia do Morro, em Guarapari. A polícia recebeu denúncias de que ele e um comparsa estavam traficando na região. Aí, para fugir dos militares, o menor dispensou a bolsa com cocaína, maconha e dinheiro e pulou no mar. Primeiro, ele nadou, nadou, acabou cansando. Aí, ficou boiando por um tempo, mas, como você viu que não tinha mais para onde ir, ele resolveu voltar para a areia e se entregar. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde ficou constatado ainda, contra ele, havia um mandado de busca e apreensão em aberto. Gente, olha só. Estádio Kleber Andrade lotado para Flamengo e Madureira, mas o time rubro-negro parou na retranca do adversário e a partida terminou em 0 a 0. Para a multidão de flamenguistas, que pagou caro para ver o jogo, não era o resultado esperado, né? Vamos ver. A torcida rubro-negra marcou presença no Kleber Andrade para acompanhar a segunda rodada do Campeonato Carioca contra o Madureira. E a expectativa era alta. 4 a 0. 4 a 0. Os jogadores mais amados pela torcida foram escalados. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Davi Luiz, Gerson e Gabigol. Mas mesmo com os titulares em campo, o gol não saiu no primeiro tempo. Eu acho que o Madureira veio muito retrancado, está dificultando o Flamengo, mas está sendo muito bom, está sendo maravilhoso estar com minha filha aqui, prestigiando o jogo Flamengo do Espírito Santo. Muito legal, minha primeira vez. E depois de 5 anos, o Flamengo voltou ao estado e trouxe uma multidão para ver o jogo. E teve gente que veio de longe para acompanhar bem de pertinho. Alô, Santa Maria, aquele abraço, Flá, resenha, tamo junto. Nenão, Tchucá! Nego! Nego! Torcedor do Madureirense nós não encontramos, mas encontramos o Manuel, que mora em Madureira e veio para cá com o filho só para ver o Flamengo jogar. Moro no bairro de Madureira, próximo ao estádio do Madureira. Acho que o time está em evolução a cada jogo e a questão de tempo vai ser o gol do Flamengo, o Flamengo vai ganhar o jogo. Mas os torcedores acabaram voltando tristes para casa. A expectativa era grande em cima do time rubro-negro. Na minha época em que eu jogava futebol, não existia esse tipo de jogo. Com 10 minutos já estava ganhando o jogo. Acabou. Falta de gol e falta de ataque. Lógico. Estamos num período de pré-época, de pré-temporada, em que, fisiologicamente, ainda não estamos em condições de jogar sobre muito calor, como jogámos no último jogo, e passado três dias estamos a jogar outra vez. Portanto, ainda não estamos preparados para jogar passado três dias, mas temos necessidade de jogar. Não houve fluidez na circulação de bola, mas porque, de facto, isto é um processo em que temos que dar tempo de jogo aos jogadores, sabendo que eles, neste momento, ainda não estão preparados para jogar três em três dias. É, amor de torcedor, a gente não pode falar nada. Mas zero a zero, né, gente? Aí é complicado. Cadê a Vanusa Santana? Coloca a Vanusa Santana aqui no ar. Porque ontem a Vanusa Santana estava toda animada na frente do hotel, entrevistou muita gente. Vanusa, antes de te dar a palavra, vamos ver o que aconteceu ontem durante o seu vivo. Vamos ver, prepara o vivo da Vanusa, né, o trechinho do vivo de Vanusa, e vamos ver. Roda aí, gente, para a gente ver. Olha esse gatinho aqui, ó, ó. Como é que é seu nome? Benício. Benício fez um cartaz, gente. Gabigol, olha para o Benício. Olha para esse outro gatinho aqui, ó. Qual o placar para hoje à noite? 7 a 1. Caramba! Gente, ele está otimista, não está, não? Você acha que vai ser 7 a 1? Acho, porque o Flamengo é muito forte e as minhas esperanças são muito fortes também. Olha, é meio técnico de futebol também, tá? Flamengo é bom mesmo, então? Bom, tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem tudo, trio. Gol de quem hoje? Gabigol, Pedro, Arrascaeta, cheio de gente, Davi Luiz. Pois é, Vanuzi, o nosso amiguinho aí, né, você fez um pedido para ele e ele, olha só o que aconteceu. Pode rodar as imagens, essas imagens aí que a gente está vendo, né, as imagens dele e isso, ó. Aí o técnico do Flamengo passou, o técnico do Flamengo tirou uma fotinha com o nosso amigo. E olha o que vai acontecer, ele ganhou dois ingressos, gente. Dois ingressos para ir ver o Flamengo lá no Kleber Andrade. Aí a gente já tem as imagens dele, né, assistindo o jogo de pertinho, ali na beira do campo, com a faixa. E ele não estava nem acreditando, porque ele olhava para o campo, olhava para o campo, olhava para a mãe filmando. Poxa, estou aqui. E ele só queria realmente isso daí. Queria realmente que a camisa dele fosse autografada pelos jogadores. Ele volta, Vanuza, para o hotel depois do jogo. E a gente está vendo as imagens aí da camisa dele sendo autografada. E você provavelmente deve ter ajudado nesse meio caminho aí, né, minha amiga? Como é que foi isso? Jorge, como eu fiquei feliz de saber que esse menininho conseguiu alcançar o sonho dele depois de tanto, de tanto ficar lá na frente desse hotel, né, onde o Flamengo estava hospedado, onde chegou, né, na terça-feira, ontem, né, o jogo. E, enfim, né, ele acabou aí, né, sendo agraciado com dois ingressos. Foi presenteado pelo técnico do Flamengo, que passava ali na hora. Ele estava horas ali na frente do hotel, né, querendo ali que todo mundo, né, entregasse, passasse, desse pelo menos uma palavrinha. Ele conseguiu sim, tá? Porque ele conseguiu esses ingressos, assistiu a partida de Flamengo e Madureira. Não foi o esperado, é claro, que o torcedor flamenguista queria, que aí, você viu aí, né, o Jorge, os palpites, né, 6x0, 7x0, ficou em 0x0, né, como você disse mesmo, né, o Madureira jogou na retranca, eles não conseguiram, a equipe do Flamengo não conseguiu passar da zaga. Enfim, foi um 0x0, mas eu tenho certeza que, no fundo, no fundo, quem foi ao Kleber Andrade gostou e muito. Uma dessas pessoas, com certeza, é o Bernardo, esse menininho aí que ganhou os ingressos logo depois da partida. Ele retornou para frente do hotel e aí ele conseguiu aí, realmente, alcançar o sonho que ele ficou o dia inteiro, praticamente, lá, tentando aí uma camisa autografada. Ele conseguiu o autógrafo de vários jogadores, de vários atletas que passaram ali, porque o Flamengo, logo depois do jogo, eles voltaram, né, os jogadores voltaram para o hotel e lá, logo em seguida, eles subiram, pegaram as coisas, fizeram um rápido lanche e, logo na sequência, eles desceram para poder pegar o voo, né, foi por volta de 11 da noite, 11 e pouca da noite. Enfim, né, mas quem ficou ali na frente do hotel gostou bastante, né, de ver os atletas, né, os grandes ídolos dessa galera que tanto ama o Flamengo, Jorge. É isso aí, Vanoza, ficou em 0x0, mas quem deu o show aí foi a torcida capixaba que lotou o estádio, apesar também do preço do ingresso, né. Obrigado aí pelas suas informações. E domingo, gente, é a vez do Fluminense enfrentar o Madureira no Kleber Andrade, tá. A partida começa às 6 da tarde. Agora, vamos para Guarapari? Vamos para a cidade de Guarapari, porque lá tem, ó, sol, praia, galera bombando e quem está lá é o repórter Vitor Zuccolotti. Será que o Vitor toma banho hoje ou não, hein, Vitor? Como é que está o clima aí? Boa tarde pra você. Ei, Jorge, boa tarde pra você, pro pessoal de casa, pra todo mundo que está vendo a gente aqui em Guarapari. Olha o tanto de guarda-sol, é gente... Nossa senhora, tinha até o guarda-sol voando lá. Tem gente pra caramba. Aqui, quer coco? Ó, não sou besta nem nada pra hidratar, porque tá um calor danado. É um sol pra cada pessoa, mas olha que linda que está essa praia. Praia do Morro, lotada, cheia. Deixa eu subir, vou sair da areia que está quente, que vocês não têm uma noção. Se você vir pra Praia do Morro, já sabe, calça o seu chinelinho, porque está muito quente. Quente demais da conta. Ó, temperatura mínima de 22 graus, máxima de 29 graus, mas a sensação térmica mesmo é de 32, né? Onde é que está 29 graus? Um sol pra cada pessoa aqui. Situação é essa, tá uma maravilha. Deixa eu até segurar a minha água de coco aqui, que eu comprei ela ali, a 5 reais. É isso, gente. A praia tá linda. Muito se falou sobre a bauneabilidade de Guarapari, né? Mas a situação é o seguinte. Segundo a prefeitura, todos os pontos de praias aqui de Guarapari, não são poucos não, estão próprios pra banho, inclusive Praia do Morro. Ao longo de toda a extensão dessa praia, linda demais da conta, dá pro mineiro, pro capixaba, pro carioca, pra todo mundo vir curtir, Jorge, imagina, plena quinta-feira, curtir uma praia lotada desse jeito. Eu vou te falar uma coisa, até tentei pegar uma cadeira aqui pra ver se eu conseguia sentar ali, mas não rolou não. E acho que hoje, essa minha moda aqui, né, dois tons de rosa, igual um leitão, uma pururuca, hoje eu não vou cair na água não, tô com medo. Quer coco? Me conta aí como é que tá no estúdio. Esse coco aí seu é fake news? É verdade que tem água de coco aí? Ou tem um refrigerante que você gosta de tomar, que você fez uma troca aí, hein, meu amigo? Jorge, se eu fosse perguntar isso pra você, eu ia perguntar se teria vinho no seu coco, mas aqui no meu coco é água de coco mesmo, meu amigo. É água de coco sim, aproveitar um pouquinho pra hidratar, porque é como eu te falei, a sensação térmica de 32 graus, as informações, mas é claro que sem vento, não tá ventando hoje, o clima aqui tá mesmo de sol, o céu tá limpinho, então tem que se hidratar, por isso que a gente pega aqui água de coco, tô um caso de amor, eu e coco aqui, daqui a pouco quando eu acabar vou levar pra casa, quando eu sou besta, né, dá pra comer, dá pra aproveitar, mas tá lindo, olha esse horizonte, coisa mais linda, o céu azulzinho, azulzinho de brigadeiro, ó, o Rony vai mostrar como é que tá também, ó, olha, tá maravilhoso, ideal pra quem tá querendo curtir aqui com a família, com pai, mãe, namorado, namorada, filho, tem que ficar ligado nas crianças, ah, tem um detalhe também, Rony, vou te fazer andar um cadinho, mas olha lá, olha lá, o Marlin, famoso Marlin de Guarapari, ó, a gente tá pertinho dele aqui, e o pessoal vai lá, tira foto, tá uma maravilha, mas aqui, Jorge, hoje, hoje não rola água não, hoje eu tô muito pensativo, a gente fez um caso antes aí, e tal, daqui a pouco vocês vão ver, mas aí a gente veio só aproveitar um pouquinho, botar o pé na areia, dá pra fritar três ovos aqui na areia, de boa, de tão quente que tá, mas tá uma maravilha, né, tá lindo, e relembrando, bauneabilidade, ok, em todas as praias de Guarapari, pro pessoal poder curtir. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tá o clima aí, onde você tá? Você queria tá aqui na praia, porque eu sei que você curte praia, né? Não, o clima aqui tá gelado aqui dentro do estúdio, e eu queria, tinha até perguntado se a gente tinha imagem de Cambori, porque mais cedo choveu em Cambori, mas agora há pouco abriu um sol, e a gente tá vendo que em Guarapari tá dando praia pra todo mundo, e é isso aí, Vitor, você já tá aí totalmente na indumentária de praia, pode continuar aproveitando, porque você não vai dobrar hoje, né? Mas tem um longo caminho, olha aí, ó, todo na indumentária da praia, e da próxima vez você vai ter que tomar banho de novo. Valeu, Vitor! Pessoal, selos exibidos, bora pra promoção, volta às aulas, eu vou chamar agora um amigo do TN pra ganhar a primeira mochila do dia, recheada de material escolar, tá? Uma parceria do TN com o Minipreço. O telefone é o 3019-1465, 3019-1465. Será que já tem alguém na linha? Alô? Oi, Cristiane. Alô, já falou o nome, antes de eu perguntar, hein? Quem tá falando? Cristiane. Você fala de onde, Cristiane? Porto Canoa. Porto Canoa, na Serra. Conheço bem Porto Canoa, hein? Quantos selos apareceram, Cristiane? Quantos selos apareceram, Cristiane? Um. Um selo, parabéns, Cristiane! Ganhou a mochila recheada de material escolar do Minipreço. Pra quem vai a mochila, Cristiane? Ah, minhas duas filhas. Vai dividir, então, né? Obrigado pela sua participação, beijo aí pra toda a sua família. E você aí de casa, a gente agora zerou, tá? Esse um que a Cristiane falou, não tá valendo. Cristiane, continue aí na linha, que a nossa produção vai falar com você. Não tá valendo, mas daqui a pouquinho a gente volta a sortear outra mochila cheinha de material escolar, tá bom? Três carros, caminhão, ônibus. O resultado de um engavetamento com seis veículos na Serra. Cães são resgatados em canil clandestino. Os animais estavam com sinais de maus tratos. A gente volta já já também com o segundo sorteio da mochila do dia. É um instante só. TN1 de volta agora, meio-dia e 43. Um engavetamento com seis veículos deixou o trânsito lento hoje cedo na Serra. A batida foi entre três carros de passeio, um ônibus e dois caminhões. Foi na BR-101, na altura do bairro Jardim da Serra. Apesar da quantidade de veículos envolvidos, não há registro de pessoas feridas. O trânsito ficou bem lento na região, mas por volta de sete e meia da manhã foi completamente liberado. Teve acidente e trânsito lento também na Avenida Beira Mar, em Vitória. Ainda não se sabe a dinâmica da batida, mas a carreta ficou com a frente destruída e atravessou para o outro lado. Pedaços dos veículos ficaram na pista, que precisou ser parcialmente interditada. Nem precisa dizer, né, que por causa disso o tráfego está complicado na região. Essa batida foi agora há pouco, então é melhor evitar passar nesse trecho em frente à Prefeitura de Vitória. Quatro pessoas foram baleadas no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Homens passaram de carro atirando. Uma das vítimas é uma jovem que voltava da igreja com o marido e a filha bebê. Eu não consegui mais reagir, as mãos começaram a adormecer, eu perdi minhas pernas, a boca adormeceu, mão. Então, aí foi todo mundo sumindo da minha frente, eu não consegui ver mais ninguém. A mãe da jovem baleada e pertença precisou ser medicada depois do que aconteceu. Ninguém imagina um familiar ser baleado depois de sair da igreja, que inclusive fica a poucos metros de casa. A vítima de 20 anos estava com a filha, de quatro meses, e também o marido. A gente estava com a bebezinha no carrinho, e eu e ela junto, empurrando o carrinho junto, como a gente de costume faz, a gente sempre vem junto empurrando. Na hora que eu falei para ela que ela tire, a gente veio puxando o carrinho, só que como ela se desesperou no momento, falei para ela ficar abaixada se ela tinha tomado algum tiro. Mas aí ela já estava chorando muito, aí quando eu cheguei para perto dela, que eu olhei aqui assim, quase nas costas dela, já estava sangrando, aí eu vi que ela tomou um tiro. Tudo aconteceu entre 9 e 9h20 da noite, aqui nessa rua, a rua Tauros, que fica no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O marido contou que estava junto com a esposa e com a filha pequena de quatro meses, tinham acabado de sair da igreja, quando um carro passou com pessoas dentro do veículo, atirando para todos os lados aqui na rua, que inclusive estava bem movimentada. A Arielle ficou caída numa calçada da rua, perto de um bar. As imagens mostram diversas pessoas tentando ajudar a vítima. Em seguida, o SAMU chega. Antes da ambulância chegar, ela ficou querendo desmaiar, né? Ficou querendo desmaiar por conta do tiro, mas a gente foi conversando com ela, ela foi cantando, a ambulância chegou. Aí até a hora que eu vim embora do hospital, ela estava consciente. Pelo menos outra pessoa também teria sido baleada, mas com menor gravidade. A família agora espera a recuperação da autônoma. A bebê dela, de quatro meses, está com o pai e os avós no aguardo da recuperação. Só espero que ela venha e eu quero ter uma notícia melhor. Eu quero uma notícia melhor porque a ansiedade dentro de mim está demais. Na data de ontem, tivemos esse fato criminoso em que quatro pessoas foram atingidas por disparo de arma de fogo. Possivelmente, briga por território ali naquele local. Mas eu informo nesse momento que a DHPP está investigando também, junto com a nossa P2, para a gente poder entender o que houve exatamente nesse local ontem. É, o caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari. E até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo 181. E agora eu tenho um recado para você. É hora de falar de coisa boa. Chegou a hora de falar do Capsaba Cap do próximo domingo. Sabe qual a premiação? Tem um carrão. É um Ticross Sense automático, zerinho, zerinho, no quarto prêmio. E ainda tem R$ 8 mil no primeiro prêmio, uma moto no segundo prêmio e uma moto no terceiro prêmio e R$ 10 giros de R$ 1.000. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capsaba Cap te identificar mais rápido. Presta atenção. Não diz que eu não avisei. Tem dinheiro, tem motos e tem um carrão no Capsaba Cap no próximo domingo. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a vitória dao. Capsaba Cap, custa pouco sonhar. Um canil clandestino foi descoberto em fundão. No local, 10 cachorros da raça American Bulli foram encontrados com sinais de maus tratos. Eles tinham lesões na pele e um deles um ferimento grave no olho. O local insalubre também chama a atenção. A alimentação dos animais estava misturada a fezes. A ação de fiscalização foi conjunta entre a Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente da cidade e a CPI dos Maus Tratos da Assembleia Legislativa. Foi após uma denúncia de que um cão estava morto perto do local e com sinais de violência. O proprietário confirmou a informação de que a morte aconteceu no canil. Ele foi levado para a delegacia e um inquérito policial foi aberto para investigar esse caso. A OAB do Espírito Santo emitiu um alerta sobre um novo golpe cometido aqui no Estado. Criminosos se passando por advogados entram em contato com as vítimas e falam sobre uma suposta quantia que essa pessoa tem direito a receber. Quando as vítimas passam os dados pessoais, o golpe acontece. A presidente da OAB de Cariacica deu algumas orientações para você não cair nessa. Olha só. O alerta é sempre desconfie, sempre suspeite, sempre duvide quando te pedirem dados ou pagamentos. Isso é muito importante. Fazer contato pessoal com aquela pessoa que supostamente está te pedindo para se certificar, para confirmar. Nunca clique em links ou envi dados ou faça pics. Não façam isso. Caso venham a cair em algum tipo de golpe, registrem o boletim de ocorrência, guardem os comprovantes das conversas e procurem os seus direitos. Isso aí. Tem que ficar atento, hein? Pessoal, vamos para o segundo sorteio do dia da promoção Volta às Aulas. Vale essa mochila aqui, tá? Cheinha de material escolar. Uma parceria da TV Tribuna com o Mini Preço. Então, o telefone, você já sabe, é o 3019-1465, 3019-1465. O pessoal já está ligando, nem espera a gente anunciar o telefone. Tem que falar quantos selos apareceram, tá? Tem alguém aí na linha? Boa tarde para você. Alô? Opa, quem está falando? É Maria Aparecida. Maria Aparecida, você fala de onde? Do bairro Universal. Universal? Universal Viana. Perfeito. Maria, contou direitinho. Contou direitinho o número de selos? Um. Um selo. Acertou, gente. Hoje, Anílio, o pessoal aqui está contando direitinho, tá? Mas hoje você deu uma colher de chá porque colocou um selinho. Os amigos do TEM estão de parabéns. Maria Aparecida, obrigado pela sua participação, tá? Olha, você que está vendo a Maria Aparecida ganhar essa mochila, não ganhou, é só ficar de olho, sabe por quê? Amanhã a gente vai sortear mais duas mochilas dessas repletas de material escolar. É só contar os selos e participar aqui comigo, tá bom? Nós voltamos já já com o Folia no TEN e vamos mostrar que a MUG vai homenagear a cidade de Colatina. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta agora, meio-dia e 54. Falta menos de um mês para o Carnaval Capixaba e o ritmo nos barracões acelera, né? A MUG, atual vice-campeã, vai homenagear o município de Colatina. É no detalhe, na solda, no corte preciso. Que a gente faz com amor, com muito carinho, te lixa com todo cuidado. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Há pouco mais de 20 dias para o desfile, o barracão da Mocidade Unida da Glória está a todo vapor. Literalmente, né? Como mostra o samba enredo. Há caminho das terras do sol poente. Pois é, meu amigo, minha amiga. A MUG vai entrar na avenida de Locomotiva, isso mesmo. E vai embarcar o Folião numa aventura, numa viagem até Colatina, no interior do estado. Cidade que tem o terceiro pôr do sol mais bonito do mundo. O terceiro pôr do sol mais belo do mundo, eleito pela revista Time nos anos 70, deu origem ao título do nosso enredo, que é a caminho das terras do sol poente, que é conhecido pelo pôr do sol. E para colocar o trem na avenida, são necessárias três frentes de trabalho. Marcenaria, serralheria e adereços. Tudo isso para 40 funcionários contratados, fora os voluntários, né? Serviço feito no detalhe, na cola, nas mãos habilidosas. Adereço é sinônimo de toque fino, você sabe, né? Essa ala aqui do Xandoca, elas são 40 fantasias, né? Todas confeccionadas aqui dentro, tudo feito à mão, tudo com muito carinho. O carnavalesco é muito detalhista, né? Não gosta de bagunça, ele gosta do jeitinho que ele desenhou, tem que ir para a avenida. Mas tem o trabalho também no barracão pesado. Aí isso fica por conta do bigo. Com determinação e com coragem, a gente vai com certeza finalizar esse carnaval da MUG em 2023 com sucesso, né? Estamos aí na guerra do dia a dia, né? Buscando o melhor para a escola, né? A MUG vai ser a quinta escola a desfilar no segundo dia. Serão 1.200 integrantes. E uma coisa certa, a locomotiva vai para o sambão a todo vapor. Vem para cá, no dia 11 de fevereiro, a MUG vai desfilar, vai ser a quinta escola a desfilar. Por volta das duas da manhã, a gente vai contar a história da cidade de Colatino. Tenho certeza que depois que você ver a MUG desfilando e apresentando a história de Colatino, todo mundo também vai querer conhecer a princesinha do norte. Vem para cá! É, tá chegando, então anota aí. A MUG entra na avenida no dia 11 de fevereiro. Antes de encerrar, vamos saber como é que fica o tempo, gente. Quinta-feira de tempo instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa em alguns momentos do dia. A gente está vendo aí a imagem ao vivo de Camburi, sol nesse momento, tá bom? Ó, na Grande Vitória, choveu rápido pela manhã e deve voltar a chover no fim do dia, por causa do calor. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. E a gente fica por aqui, obrigado por assistir ao jornal, pela audiência e eu te espero amanhã ao meio-dia. Até lá! E a gente fica por aqui, obrigado por assistir ao jornal, pela audiência e eu te espero amanhã ao meio-dia. E aí 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 E aí